Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. Olá Maíta, bom dia. Bom dia, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de cabeça e pescoço e se ele pode ter uma relação direta com o aparecimento na região de cabeça e pescoço por conta da carga genética. Os tumores, a gente observa que na região de cabeça e pescoço, eles são mais relacionados com as exposições a ambientes físicos, a vícios relacionados ao álcool, ao tabaco e uma pequena parcela dos pacientes vão poder desenvolver alguma alteração tumoral relacionada à carga genética. Dentre os tumores mais comuns, que de repente pode ter uma alteração mais frequente em relação à carga genética, são os próprios tumores da tireoide, que são os mais comuns que a gente encontra na nossa prática. A história de alterações tireoideanas familiares, ela tem uma relação aumentada principalmente com as doenças inflamatórias e doenças tumorais que podem se transmitir pelo histórico familiar. A gente tem as alterações que estão relacionadas a infecções provocadas por vírus também, que essas vão estar relacionadas à exposição ambiental, como por exemplo o câncer de boca, que é o HPV, e nesse caso não se observa diretamente uma relação com o histórico familiar. A melhor forma de prevenir o câncer de cabeça e pescoço é trabalhando de forma preventiva, evitando os hábitos de vida relacionados ao uso de tabaco, álcool, e quando perceba alguma alteração inflamatória, alguma alteração infecciosa provocada por vírus, por exemplo, tratar isso de forma precoce. O câncer de cabeça e pescoço, quando é diagnosticado em uma fase inicial, ele tem uma taxa de cura em torno de 80%. Então, a melhor forma de se prevenir é observando as lesões iniciais, procurando uma avaliação médica, e na vigência de alterações que não desaparecem, inflamatórias dentro da boca, elas não melhoram, mesmo com o tratamento clínico habitual, deve se levantar a suspeita, e a partir daí procurar um diagnóstico mais específico. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente está à disposição para outras ocasiões. Obrigado. Obrigada, doutores Gustavo. Agora, você me acompanha até a Sociedade de Medicina de Presidente Prudente, aonde nós fizemos uma matéria em comemoração ao Dia do Médico. Confira!